E aí rapaziada, moçada, senhoras, senhoritas e afins aqui com a Caça Fiote do canal Música Ideias Eu quero dar um toque pra vocês, isso aqui é uma dica importante pra quem tá acompanhando essas aulas de leitura de partitura em especial a questão da leitura rítmica Talvez eu não tenha sido muito claro e tenha dado a devida importância pra aquele vídeo que é o vídeo 6A Essa sequência de aulas são aulas que faziam parte do meu curso online que eu tinha que agora eu retirei do ar, depois vem uma nova versão, mas enfim Naquela aula 6A, na verdade eu tive que chamá-la de 6A porque ela não era uma aula da sequência não é a sexta aula, é uma aula explicativa de como você vai entender a questão de como trabalhar com situações em que você não tem notas na cabeça do tempo ou você tem ligadura de valor Então a partir da aula 6B, que seria na verdade a sexta aula, pra estar coerente com o material lá é importante que se você tá tendo dúvida, você tem que voltar naquela aula 6A pra entender exatamente o processo que eu uso ali pra que você consiga resolver essas questões em que você não tem nota na cabeça do tempo e você tem ligadura de valor É importante, eu tô reforçando isso porque depois as aulas vão seguindo e não fica tão claro Eu não faço as vezes o desenho correspondente das figuras correspondentes onde tem pausa, onde tem ligador de valor, eu não faço aquele processo Mas se você assistir a aula 6A, você é capaz de cada aula que vem em seguida você para a aula, você escreve as células correspondentes aquelas que a gente chama de letras e depois retira aquelas notas do tempo você tem como fazer na mão mesmo, você escrever e entender melhor as aulas que vem na sequência aí, da 6B em diante que a 6B é a sexta, depois vem 7 e tal Eu quis reforçar isso pra ficar bastante claro e facilitar a vida de quem tá acompanhando essa sequência de aulas Aliás, se você tá vendo essa sequência de aulas de leitura de partitura em especial, leitura rítmica pela primeira vez eu te aconselho, começa da aula 1 vai na sequência, aquilo é uma sequência de aulas, tá? Você não tem como subir uma escada pulando pro sétimo degrau de uma vez mata cada uma delas por vez aula 1, aula 2, nós vamos chegar na aula 12, tá legal? Qualquer dúvida pode colocar nos comentários aí que eu ajudo quem precisar Tá legal? Eu quis então deixar bem claro Aquela aula 6A é de suma importância pra você entender as demais Tá bom? Valeu! Tchau! 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 Tchau!